Oi gente, tudo bom? Gente, eu sou a Thaís, esse é o meu canal, a gente fala de bordado, de artesanato, e hoje eu vim falar pra vocês dos meus avanços de bordado, e avanços como vocês sabem, incluem começos, né, de projeto, meio de projeto, final, o que usa, o que não usa, enfim. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, esse aqui é um início de projeto, eu ainda não separei o tecido e as linhas, tá? Porém, eu tenho esse tecido meio azulado, inclusive tem um mais escuro, assim, tipo isso daqui, e eu tô pensando em fazer, eu acho que vai ficar muito bonito. Esse aqui é um projeto, tá? Que tá na Cross Stitcher, na revista, na Cross Stitcher, e eu estou fazendo em conjunto com umas amigas, tá? Então, aqui, eu preferi tirar, printar em folha, assim, pra ficar mais fácil, tá? Eu xeroquei, pra ficar mais fácil, se eu precisar arriscar e coisa... Então, esse aqui é um início, vamos para o próximo, eu não tenho ainda detalhes de tecido, de cores de linha, assim que eu tiver, eu venho pra mostrar pra vocês. Gente, esse aqui, então, é pro Cícero, tá? Peguei esse gráfico no Pinterest, e a letra também. Eu achei que ficou muito fofo, eu tenho outro, outra toalha, só que essa é de capuz, também, pro Cícero, tá? Acho que vai ficar muito fofo, eu achei, assim, que ficou perfeito, super combinou. Falta aí eu passar a ferro, então, pra tirar essas marcações aqui, tá? Então, depois me digam aí o que vocês acharam. Achei que ficou muito fofa, muito fofa. Deixa eu continuar mostrando pra vocês. Bom, deixa eu tirar daqui pra vocês poderem ver, deixa eu tirar o bastidor. Gente, essa gata aqui tá me dando um trabalho, e fica marcado do bastidor, né? Bom, sobre esse kit, ele é da Mayan, tá? A meia não é conhecida por uma boa qualidade. Deixa eu trazer aqui pra vocês verem. Dá pra ver, dá. Como eu já falei num outro vídeo, eu tô seguindo com o gráfico junto, tá? Eu tô seguindo com o gráfico junto, porque alguns símbolos são muito parecidos. Tem uns, esse aqui, por exemplo, ele tem um verdinho claro no fundo, tá? Mal aparece, esse aqui não tem, ó. A diferença é muito pouca. E ele, printado no papel ali, a gente consegue ver melhor a diferença. Vai longe, vai longe, tá? Tô mostrando lá no meu Instagram, eu avanço conforme eu vou fazendo. Nas férias ele deu uma boa rendida, eu acho que ele tava aqui, assim, rendeu tudo isso aqui, tá? E aí, a carinha, já tem um sorrisinho e um olhinho, tá? E esse olho é o inferno pra bordar. Aqui falta um ponto. E o que que eu achei, assim, eu tô bordando com dois fios, tá ficando apertado de passar. Mas ele não tá cobrindo bem, ó. Tá? Então, a gente vê o fundo do tecido. Acho que com três linhas, mas aí ficaria impossível, sabe? Não conseguiria bordar. Vamos ver depois de pronto, de lavado. Com certeza, ele vai pra um quadro, tá? Eu quero fazer uma parede de pinturas. Então, vai ter esse, a Mona Gata, vai ter o do Van Gogh, né? Tá? Então, ela tá, é assim que ela tá indo. Isso aqui me dá um ciricutico, esse monte de fio pendurado. Eu fico louca. A Grazi que o diga, né? Eu não posso ver, mas, gente, não tem como. Não tem como. Ah, eu tô fazendo e aí eu enjoo. Ah, vou passar pra outro lado. Então, assim, vai ficando o monte de fio pendurado. Deixa eu mostrar pra vocês que essas linhas, elas vêm normalmente em cartelas de papelão, tá? E, óbvio que com bordado extenso, em termos de tempo, né? Que ele, tu não começa numa semana e termina na mesma. A coisa vai se arrastando e as cartelas de papelão vão se desmanchando, literalmente. Eu comprei do AliExpress, paguei, eu acho que vinte e poucos reais. Cinco plaquinhas dessas aqui, ó. Ela é um acrílico, a gente escreve com caneta de retroprojetor, até aqui tá pagando, tá? E aí, a gente consegue ir mantendo as cores aqui. O quanto precisa, depois é só limpar, ó. Até vamos botar aqui que tá pagando, tá? Então, é assim, é super simples, muito bom. Vieram cinco cartelinhas e dá pra uns dois ou três bordados, dependendo de quantas linhas tem, tá? Então, essa aqui é da gatinha com brinco de perla. É moça com brinco de perla. Sai, maninho, ó. Aqui tá o resto dela, tá? Eu tenho mantido no saquinho aqui uma tesoura que é a que eu tenho mais trabalhado nela. Vamos para a próxima. Bom, eu tive que dar uma pausa que o meu filhote veio aqui falar comigo. Gente, esse aqui é um outro que está pra começar. Não sei se vou começar esse mesmo, será um dos próximos. Esse aqui, inclusive, eu já fiz um vídeo dele, se não me engano, ó. Vem essas placas de papelão, ó. E isso aqui você rasga. Você rasga tudo, porque a gente puxa o fio, ela é mole, tá? Até eu vou fazer um vídeo depois especial dela, e vou colocar as linhas nas plaquinhas de acrílico. Gente, eu fiz uma bobagem, né? Pra quem não viu o outro vídeo, vai lá ver. As linhas são de seda nesse aqui. Isso eu fiz de propósito. Eu pedi de seda, porque eu quero experimentar bordar em seda. Tem um brilho essas linhas. Deixa eu abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. Aqui já tá sem o plástico. Olha o brilho disso. Não sei como é bordar com linha de seda. Eu nunca bordei. Vai ser a primeira vez. Adorei as cores. Padrão, né? Só que, gente, era pra ter pedido em count 14 CT, tá? 14 pontos por polegada. E eu fiz a burrice de pedir 11 CT. Olha o tamanho disso. A minha mona gata. É a mona lisa gatinha, tá? É essa daqui, ó. É essa daqui, tá? Vai ficar lindo? Vai! É gigantesco? É! Porém, apesar de ser gigantesco, é mais fácil de bordar no 11 do que no 14, né? Então, não sei. Vamos ver. Pretendo começar em breve. Tá? Vamos ver. Vou ir mostrando os avanços lá no Instagram também pra vocês. Deixa eu guardar aqui, pra você não misturar tudo. Veio uma tesourinha de brinde e esses passador, desmanchador, um pompom, duas agulhas. Ele é meiam também, tá? Como eu digo, meiam, ele não é ruim. Mas ele não é o melhor, tá? Melhor ainda pra mim é o Joy Sunday. Com toda certeza. Vou guardar as linhas aqui. Desculpem o barulho dos plásticos. Andamento desse aqui. Eu não tenho como tirar, pra vocês verem, do bastidor. Que é aquele gigante de mesa que eu tenho. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui, ó, pra vocês verem como está. Tá? Então, ele tá dessa forma. Eu estou bordando aos poucos, porque ele vai aparecendo, né? Eu tenho que bordar a parte que tá ali. Primeiro, eu vou bordar a dama. E depois, eu vou bordar as laterais. Porque ela é com miçangas, tá? Vou tirar foto de alguns detalhes aqui, ó. Vocês podem ver que é todo com miçanga e é todo trabalhado. Tá ficando muito lindo, muito lindo mesmo. Gente, mais dois de andamento. Esse é o meu Jesus, tá? Ele tá meio parado, porque eu levei pras férias só a Gato do Brinco de Pérola. Tá? Então, ele não avançou nada mais do que além disso aqui, ó. Dessa parte. E eu tô fazendo assim. O que que eu percebi? Na gatinha, eu vinha fazendo por colunas. Terminava a coluna, começava de novo. E eu percebi, aqui ó, aqui eu ainda fiz. Depois, eu já não fiz mais. Ó, aqui já não fiz mais. Por quê? Porque eu percebi no preto, dá pra gente ver melhor, que tá ficando marcado. Eu não sei se após lavar, não fica essa marca da divisão das colunas. Deixa eu ver aqui pra vocês se vocês conseguem perceber. Talvez assim, ó. Tá vendo? Eu tenho a marca aqui, ó. Tá? Tá ficando marcado. Porque atrás, ó, ele vai ficando assim. Então, até um certo ponto, ó. Aqui o rostinho, não. Não fiz assim. Mas o preto aqui, que é preto e azul marinho, eu fiz todo por colunas. E eu percebo essas marcas. Talvez, após lavar, não vá aparecer, né? Ao esticar, emoldurando, talvez não vá aparecer. Tá? Então, é isso. O meu Jesus, ele não é muito grande. Mas ele é bem colorido. É uma pipoca braba aqui, ó. Aqui assim. Então, vamos ver como é que vai ficar. Esse aqui, eu acho que vai ficar muito lindo. Esse aqui, eu ainda também não coloquei, ó. É, ainda é aquela outra plaquinha que é um pouquinho menos pior. Tá? Ainda tô com a plaquinha de papelão. Bordo com bastidor, muitas vezes. Às vezes, na mão. Eu vou variando, tá? Eu não tenho uma forma só de fazer o bordado. Gente, este aqui, então, é o meu último em andamento. É o meu último bordado em andamento. É o sal da Alice. Ele é gratuito. E é da All Forest Design. Eu tô com ranço. Eu tô quase no final, mas eu peguei um ranço desse bordado. Sabe quando a gente faz, 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 assim, e aqui eu errei alguma coisinha, alguns pontos por aqui, e já tô com medo que não dê certo. Enfim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou dar um tempo dele, tá? Eu tenho as linhas, estão todas separadinhas, então, não tem perigo. Tá tudo anotado, as cores. E eu vou dar um tempinho nele, e depois eu continuo. Ele tá ficando maravilhoso, eu tô fazendo ele em linho, tá? Mas eu peguei ranço e não adianta. Tá? Ransei mesmo. E aqui, até deixei o bastidor, mas depois eu tenho que tirar, tá? Com um imãzinho aqui, tá? Pra agulha não ficar direto na... Vou tentar dar mais uma pegada, nem que seja, assim, ó, um dia na semana, né? Porque não falta muito, vocês veem, ó, ele tá faltando só isso aqui. O pior, o pior já foi, tá? Então, vou tentar desrançar dele e seguir o baile bordando, tá bom? Bom, é isso, gente. Então, esses são os meus andamentos. Eu ainda tenho aquela pintura diamante do Goku, do meu filho. Deixa eu ver se tá por aqui. Essa aqui eu dei uma andada nela agora, no final do ano passado. Ela tá já bem aqui embaixo, ó. Comecei a parte laranja. Mas ela tá completando quatro, cinco anos já. E eu não... Também peguei um pouquinho de ranço, tá? Já tá completando um tempo e eu não tô conseguindo dar andamento nela. Eu não tenho tido tempo, gente, de me sentar, assim, e desligar, sabe? Desligar, assim, e ficar horas fazendo as coisas que eu gosto. Realmente, assim, é bem frustrante, às vezes, né? Mas não adianta. A gente tem filho pequeno ainda. Não pequeno bebê, mas pequeno dez anos, que ainda exige bastante. Não faz muitas coisas, não faz sozinho. E mãe pra cá, mãe pra lá. Todo mundo sabe como é, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos avanços. Eu pretendo agora, então, tentar fazer pelo menos um por mês. Gostaria de fazer um por semana, mas é praticamente impossível pra mim. Então, eu vou tentar fazer um por mês, tá bom? Certo, gente? Então, um super beijo pra todas as bordadeiras e os bordadeiros de plantão. Fiquem bem, se cuidem, bordem bastante, tá? E vamos ver os avanços do mês que vem, o que vai ter de novidade, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!